Galera, hoje inicia um novo quadro aqui no canal, o Momentos Épicos do K-Pop, e esse quadro vai funcionar da seguinte forma. Eu vou pegar vários momentos distintos que aconteceram no K-Pop, seja protagonizado por idols, grupos ou fandoms, e eu vou trazer eles pra vocês, contando todo o background que aconteceu pra chegar naquele momento, que pra mim é histórico no K-Pop. Eu acho que vocês vão entender melhor o objetivo desse quadro depois desse vídeo aqui. Eu espero de verdade que vocês me apoiem nesse novo projeto, deixando um joinha, um comentário, porque é muito importante pra mim. E claro, se você conhece algum momento marcante, deixa aqui que eu vou transformar em vídeo, fechou? E pra esse primeiro vídeo, inaugurando o quadro, eu quero contar pra vocês o dia em que o Jackson Huang ficou extremamente puto com o fotógrafo que agrediu uma garota. É lógico que esse vídeo é pra lembrar sim desse momento épico, que muita gente não teve a oportunidade de ver, mas também pra mostrar como os idols também podem ensinar coisas úteis pra nós, como ser um cavalheiro, por exemplo. Então vem comigo que eu vou te contar tudo sobre esse momento ultra foda do K-Pop. Galera, não é porque esse momento existiu que a gente nega o fato de que a comunidade de K-Pop ama o Jackson. Não só pela aparência dele, que é de um puta galã, né? O cara é estiloso. Mas também por ele transmitir humildade. O Jackson representa muito a gente, sabe? Como por exemplo, quando ele se emocionou em ver os seus pais depois de muito tempo. Pra quem não sabe, o Jackson passou muita dificuldade na época de trainee. Ele se sentia muito sozinho. E chegou a contar que isso incomodou tanto, principalmente por ele saber que não podia contar o que tava sentindo por seus pais pra dar um tipo de conforto a eles. Isso passa muito a humanidade, não é? Ou quando ele esquentou a mão de uma fã por achar que tava gelada. Ele tem muita empatia pelos outros, ele ama a família mais do que tudo, todas as reações dele são naturais. Além disso, ele também sempre mostrou ter uma personalidade muito forte. O Jackson nunca deixou de lutar pelo que ele acredita. E isso, com certeza, faz dele um idol que se destaca muito, assim, em meio a tanta personalidade fabricada. Então, esse momento que eu vou contar aqui hoje não é um caso isolado. Fique claro isso. O Jackson é um exemplo desde, ó, muito tempo. Mas lógico, galera, esse momento se destaca mais do que a maioria. Porque ele, acima de tudo, mostra que o Jackson definitivamente não se compactua com aquela ideia de que idols são robôs e maldados pela empresa. Ele foi ensinado a ser um cavaleiro pelos seus pais. E, cara, ele vai ser assim mesmo que ele precise ir contra o que é ensinado pros idols. Então, assim, pois bem. Deixando claro isso, no dia 21 de setembro de 2018, o God 7 tinha comparecido às filmagens do Music Bank pra promover algumas de suas músicas. Como, por exemplo, a I Am Me e a Lullaby. Só que, enquanto eles estavam andando pela rua, os meninos foram cercados por vários fãs que queriam tirar fotos, pedir autógrafos. Aquela coisa que a gente já sabe, mas que é sempre muito legal de se ver. É importante lembrar que tava chovendo lá fora. E aí uma fã foi gentil e segurou um guarda-chuva pra proteger o Jackson de se molhar. Só que, em meio a essa multidão, a gente sabe como é. Tem sempre aqueles que se acham os fodões e superiores na força e empurram quem tiver na frente pra se beneficiar. E o sujeitinho em questão era um fotógrafo. Ele queria tirar fotos melhores. E se deu a liberdade de empurrar a garota que tava sendo gentil com o Jackson. E, velho, foi com certeza a pior coisa que ele poderia ter feito. O Jackson ficou enfurecido com a situação e parou na mesma hora de andar e foi tirar satisfações com o cara. Ele tava tão puto, galera, que foi preciso de um dos seguranças acalmarem ele pra situação não sair do controle. E quando ele se acalmou um pouquinho, o Jackson lançou uma das frases mais fodas que eu já vi um idol dizer. Você não deve fazer isso com uma mulher. Você não deve empurrá-la assim. Não faça isso com as mulheres, ok? Ok. O que é isso? Todo mundo devia ouvir essa frase do Jackson e seguir o exemplo dele. Vocês não fazem ideia do quanto eu tô feliz em poder trazer esse momento épico aqui pra vocês. Alguns fãs que estavam no momento contam que o Dion também parecia muito impressionado com a situação. Porque o Jackson geralmente é um cara mais gentil, né? Ele não se descontrola muito fácil. Mas aquela situação também foi uma situação de puro cavalheirismo, né galera? E dizem até que ele tentou acalmar o Jackson pra vocês verem como a situação ficou tensa. O Jackson realmente ficou pistola naquele dia. E pela expressão dele quando ele encarou o cara na forma como ele mordeu os lábios, parecia que ele no mínimo queria dar uns tapão na fuça daquele cara. Mas e aí, você também achou a atitude do Jackson marcante? O que você tem a dizer sobre ela, sobre esse momento? Existe um outro momento icônico no K-pop que vocês gostariam que eu transformasse em um vídeo? Comenta aqui que eu vou ler, hein? Brigadão por ter assistido. Deixe o joinha porque assim vocês vão me animar a trazer mais vídeos pra esse quadro aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra estar sempre recebendo os vídeos novos. Até a próxima. Fui! Por favor, se inscreva no canal e deixe o like no vídeo pra ajudar e a divulgar.